Volkswagen Power 1.16 automático 2020, será que é um bom carro? Vem comigo! Bom, pessoal, então vamos dar uma volta aqui para ver como o carro se comporta. Em termos de consumo, ele é um carro relativamente econômico. Na cidade, a gasolina faz 11 por litro e na metanol faz 7,9. Na estrada, faz 13,8 na gasolina e 9,6 no metanol. Então, é um carro relativamente econômico. Para lembrar que a velocidade máxima que ele atinge é 193 km por hora. Ele tem classificação A pelo metro de consumo, então realmente é um dos mais econômicos. Esse carro, ele conseguiram fazer um casamento muito bom do câmbio com o motor. Então, você não sente as trocas de marcha, ela é bem sensível. Ela acaba saindo de uma forma bem espontânea. Você não sente trancos em nada também. Isso é bem bacana. A única coisa que a gente sente um pouco de falta desse carro é quando realmente você está numa subida que você tem que ter uma boa retomada. Aí você acaba sentindo dificuldade aí por causa da questão da retomada mesmo. Aí você tem que pisar muito fundo, aí o carro acaba berrando bastante. É um pouco complicado. Esse carro, ele tem além do modo normal, ele tem o modo esporte e você também tem aquele esquema, um tipo de câmbio, tipo 20, ou seja, você consegue fazer as mudanças no câmbio. Ele não tem as alavancas aqui atrás, o volante, porém você consegue fazer a manobra, a troca aqui no câmbio. A diferença do modo S é que ele vai aumentar mais a rotação para trocar de marcha. Isso acaba melhorando bem aí a questão do desempenho do carro. Esse carro, ele tem um conjunto muito bom a partir da direção, suspensão, freio. Ele é um freio a disca apenas na dianteira, mas isso não se ele consegue ser um carro que casa muito bem a partir de direção, freio, não deixa nada a desejar. As respostas do carro também são respostas bem rápidas. Vou colocar o modo aqui esporte e vamos fazer as trocas aqui em manual, então. Segunda. Terceira. Aqui a gente consegue fazer o que forma a gente põe para cima. Aqui ele faz colocar a quarta e o carro já fica mais forte, porque não é a rotação ideal para ele. Mas a gente consegue perceber que ele anda muito bem. Tá no modo manual aqui, ele vai bem tranquilo. Então, pessoal, para a gente colocar no modo manual, então, coloca a manopla aqui, vai caber para o lado direito. Para você, volta para o modo D. Então, aqui você está no modo D. Você põe para baixo, reto, ele vai para o modo S. Você aperta o botão, põe para baixo de novo, ele vai para o modo D. Esse carro aqui, ele não tem o mesmo vigor do carro 1.0 TSI, que aí ele te entrega o torque e a rotação muito mais baixa. Então, você consegue ter uma pegada muito mais esportiva, rendimento muito melhor. Por isso, o carro ganha muito em questão de manutenção, manutenção muito mais barata. O carro em si, o consumo também é bem próximo, mas principalmente em questão de manutenção, ele é bem mais em conta. Então, vamos sair no modo D, a gente tem uma subida lá, que é aquela que a gente costuma fazer sempre. E aí, eu vou colocar no modo S, para a gente ver se o carro vai subir lá tranquilamente. Muita gente que comenta que freio a disco traseiro é realmente a melhor opção. Realmente é. Mas, em muitos casos, que nem esse daqui, muitas vezes não é tão necessário. Talvez aquele GTS, que já utiliza o motor 1.4 Turbo, aí sempre provavelmente seria interessante em um freio a disco traseiro. Mas, para esse daqui, é mais tranquilo. A posição de dirigir também é bacana. Ela agrada bem, ele fica em posição... Comandos aqui, do volante, tudo, eles ficam muito próximos do ar-condicionado, do freio de mão. Então, a ergonomia do carro acaba sendo muito boa. Esse carro aqui, você tem muita sensação, né? De você estar, na verdade, como se fosse um Gol maior, né? Um Golzão, porque o acabamento dele é muito simples, muito parecido também. Vamos falar que é um Mini Golf, mas a dirigibilidade dele, apesar de ser muito boa, não é tão próxima assim do Golf. O design também, né? Ele é muito mais próxima do Golf em si mesmo. Inclusive, até o design dele, principalmente a parte traseira, muito parecida. Bom, pessoal, vou colocar aqui no modo S. Vamos ver, ele está em terceira marcha, segundo... Vamos reduzir a marcha para a gente ver como que ele vai se sair. Subida, ninguém. Pé embaixo, vamos lá. 3.000 RPM, 3.500, 40 km por hora, 4.000 RPM, 50 km por hora. Realmente, no modo Sport, ele estica muito a marcha, ele eleva bastante, mas esse carro conseguiu chegar aqui a 50 km por hora. Muito bom, realmente esse 1.6L aqui, consegue responder bem. Temos aqui a valeta, mas a valeta também ele não... A gente vai colocar no modo D, voltar ao normal. Ele consegue, até que com uma certa qualidade, consegue absorver os impactos da via. Não é tão bom assim como alguns outros concorrentes, como o Yaris e o K, mas as imperfeições aqui você consegue sentir bastante. Porém, ele tem uma direção bem direta, é algo que agrada muito, principalmente as pessoas que gostam de gol, principalmente quem gostam de dirigir. Temos uma valeta aqui que a gente sempre passa e ela é muito inclinada, então a gente consegue sentir, por exemplo, que o eixo traseiro ele acaba saindo da pista, ele acaba saindo do solo pela inclinação. Mas é raro algum carro passar por essa valeta sem isso. O barulho aqui na cabine, o motor acaba invadindo um pouco, mas não é nada também que seja muito irritante ou algo que incomode. Acaba sendo, como eu falei também lá na frente, a gente não tem a parte do isolamento, né? Então, principalmente quem está lá fora ouve bastante barulho do ruído do motor aqui, não tem que nem tanto, provavelmente colocaram bastante isolamento ali no porta-fogo, então... Na porta-corta-fogo, então isso acaba ajudando bastante. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Resumindo, um carro muito bom de dirigir, confortável. Ele tem um desempenho de acordo com a proposta dele. Se você é uma pessoa que prefere desempenho acima de tudo, é um carro que vai te agradar bem, custo de manutenção bom, bacana, gostoso de dirigir e muito espaçoso. Agora vamos lá para as nossas considerações finais. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Então, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do carro. Compraria? Não? Vale a pena? Aproveite e veja a avaliação completa do Polo 1.6 automático. Vai estar na descrição aqui também, na descrição do vídeo. E você vai encontrar o link também no comparativo dos redes automáticos. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, isso nos ajuda bastante também. Ajuda eles, caso estou interessado em comprar esse carro. Também te vai ajudar eles a ir até o norte, se vale a pena ou não. Obrigado, pessoal, por ficar com a gente até o final. Não se esqueça, acompanhe a gente nas redes sociais. GT Car School, Instagram, Facebook, Kawai e TikTok. Obrigado, pessoal, por ter ficado com a gente até aqui. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!